Vamos falar sobre o novo Jogos Vorazes, rapaz! Vai sair um novo filme após os quatro filmes. Se passando antes, Kat. Não só o filme, né? Vai sair livro novo. Não vai ser tipo uma coisa assim, um filme separado. Vai ser mais uma adaptação que já, antes de sair o livro, já foi vendido aí pra ser adaptado pro cinema. Não poderia ser diferente se a gente tava falando de Jogos Vorazes. Eu tava mostrando o Gareth aqui, o Gareth se revoltou. Pois é, Július, mas aí o que acontece é o seguinte. Fandão está em chamas. Porque ninguém sabe se realmente precisava dessa sequência, que na verdade é uma prequela. É um prequel, né? Mostrando... Que é tão amada. Acontecimentos antes de Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é aquela franquia maravilhosa liderada por Jennifer Lawrence, a Katniss Everine. Que a gente amou acompanhar a história dela. Apesar dos últimos filmes serem um pouquinho, né? Mas Jogos Vorazes 1 e em chamas são maravilhosos. Maravilhosos. Inclusive os outros que não são tão amados pelas pessoas são filmes bons também. Só não mantiveram o mesmo nível de qualidade, que era bem diferente. Sabe por quê? Era bem difícil de manter ali. Sabe por quê? Porque eles pegaram um livro e dividiram em dois filmes. E aí tem muita enrolação. É, sempre que fazem isso aí... Não sei se dá certo. Pra Duna vai dar certo, né? Estamos aqui nas orações. Mas pros outros eu acho bem desnecessário. Mas aí o que acontece é que a gente tem aqui uma história que vai seguir um personagem que eu acho que ninguém queria barra esperava seguir. Que é o Presidente Snow. O vilão, né? O vilão perfeito aí dessa trilogia principal. E que... Não sei se existe uma curiosidade por parte do fandom de saber qual é a dele, qual é a do Snow. Como é que era ele criança e tal. O jovem. E aqui a gente vai seguir ele jovem, ele aos 18 anos, tentando se provar. Ele que vem de uma família que é assim, né? Que tem grana e tal. Mas que ele quer achar uma maneira de se provar sozinho. De conseguir cavar a sua própria história ali dentro. E que ele vai ser um mentor de uma menina do Distrito 12 nos Jogos Vorazes aí dessa... Né? Dessa era. E é até bizarro porque o Hamid, que é o mentor de Jogos Vorazes da Katniss, é um dos personagens que todo mundo achava que essa sequência barra prequela seria sobre. Então, é muito louco, sabe? É como se a gente tivesse tendo meio que a história que a gente não quer de um jeito ligado a um personagem que a gente queria. Eu tinha minhas dúvidas, sabe? Sobre isso aí. Não sei se queria, não sei se precisava. Mas quanto mais eu paro pra pensar sobre o que é que esse filme, esse livro pode trazer pra gente. Mais ou me animo, Júris? Quem diria? É, eu acho que é interessante a parada. O cinema sempre fez muito isso, né? De tentar humanizar os vilões pra gente ter mais identificação e pro filme ter mais impacto na gente que a gente viu isso em vários filmes. O próprio Coringa a gente teve isso, né? Recentemente, Hannibal Lecter teve isso. Darth Vader teve uma trilogia pra humanizar o Anakin Skywalker, né? A gente sempre viu isso no cinema. A gente viu isso no Thanos, em Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, né? E na franquia inteira do MCU, né? Você ter um vilão e mostrar o background dele, mostrando como que ele virou aquela pessoa ruim, má e sem escrúpulos, você vê essa trajetória, ela é interessante. Eu acho que é interessante, eu acho que mais do que isso, pode ser bem encaixado pra um monte de coisas que a gente tá vendo mundo afora. Eu acho que, assim, a figura do presidente Snow, ela é muito assustadora porque, por mais que ela seja uma caricatura, uma alegoria, ela também parece muito real em certos momentos. E eu acho que você contar a história desse jovem ambicioso que tá procurando se provar ali, que vem de uma, sabe, que é uma pessoa tão carismática, que vem dessa família que é rica, mas que tá querendo cavar o próprio caminho, fazer a própria estrada, ser o próprio destaque, não puxar isso de outras pessoas da família dele ou seja lá de quem, é interessante porque eu gosto da ideia de que a Susan Collins pode colocar pra gente, quem sabe, a trajetória de alguém que já era meio estranho, que já não tinha tantos escrúpulos, mas que pelo carisma ou pelo momento social ou por tudo que tava acontecendo ali acabou sendo muito aplaudido, muito adorado e por isso acabou tendo um meio que um espaço ali pra acender até aquele ponto e o que que aconteceu depois que ele acendeu até aquele ponto. Eu acho que é uma discussão muito relevante pros dias de hoje, eu tenho quase certeza, assim, óbvio que eu não posso falar nada porque eu não conheço a mulher, né, mas eu tenho quase certeza que isso é uma coisa que tem rodado muito a cabeça dela, que paralelo fazer com a realidade que a gente tem agora. Pra mim vai ser isso aí. A minha única preocupação é se for assim, ah, porque o Snow, gente boa, o cara era massa, humanitário, gente boa na Aracilomba, aí aconteceu tal coisa e agora, buf, do nada, ele ficou com a pessoa muito má, discordaram dele, a sociedade não tinha espaço pra ele, ele resolveu fazer as coisas de jeito dele. Isso aí eu acho que não dá. Não dá, vai ficar esquisito, não encaixa muito bem, talvez seja até ruim pro personagem que a gente já conhece dos outros filmes que é tão adorado. Adorado, assim, porque é um personagem muito bom, mas ele não é um personagem muito amado, assim, ah, é meu favorito. É muito raro. Então é isso, meu medo é isso. Mas, Cátia, eu acho que Jogos do Horácio sempre foi uma franquia muito crítica, né? Ela critica bastante governos, ditaduras, comportamentos extremistas, né? Então isso vai acontecer nesse filme e esse reflexo que tu falou, cara, vai ser óbvio. Ele vai fazer referência a vários governos atuais, inclusive, né? De comportamentos que as pessoas aceitam. Se tornar, exatamente, como é que você consegue se tornar um ditador? Porque você não simplesmente inventa de fazer aquilo ali e se torna aquela figura, se torna aquela pessoa. Você precisa de muito apoio popular. E o que é que é a capital naquele momento? Qual é a força que os Jogos Vorazes estão tendo naquele momento? E o que é que isso representa pra própria ascensão desse personagem? Essas são coisas que eu fico muito curiosa pra ver aí nesse filme. E eu espero não me decepcionar. É, o bom é que o Francis Lawrence vai retornar, né? O diretor de Enxamas, de Esperança, parte 1, parte 2. Ele retorna, ele fez 3 dos 4 filmes da franquia Jogos Vorazes. A gente tem que ver se Jogos Vorazes se sustenta sem a Jennifer Lawrence. A franquia seguiu muito por causa dela, porque ela era a estrela em ascensão. Jogos Vorazes e X-Men Primeira Classe foram filmes que colocaram a Jennifer Lawrence na cultura pop. E ela só cresceu a partir dali, ganhou Oscar no meio disso tudo. O cachê dela cresceu pra caramba também, porque enfim, né? Filmes blockbush, filmes de 700, 800 milhões. Cada um desses filmes faturou muito dinheiro. Juntando os 4 filmes dá quase uma franquia de 3 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Muito dinheiro pra franquia de 4 filmes apenas. Exatamente, exatamente. Eu acho que ela tinha realmente uma força muito grande, que tava muito ligada à existência de Jogos Vorazes. Eu acho que é uma figura muito importante. Mas, com certeza absoluta, ela não vai estar nesse filme, tá? Será que ela não pode aparecer no começo, não, hein, Kátia? Ela e o Peter, juntos assim, rapaz, mano. Esse Snow, hein, mano? Como é que começou isso aí? Meu Deus do céu. Não aguenta assim. Todos os pricos são assim agora, né? Ah, eu vou contar pra vocês, crianças, qual a história do ex-presidente Snow. Tudo começou com o jovem Snow. Aí eu... Não, 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 não. Vai ser péssimo. Acho que eles têm como dar uma forçada pra colocar. Tipo, pra ela aparecer ali e tal. Mas, primeiro, não sei se vocês vão querer pagar o cachê milionário da Jennifer Lawrence só pra rodar uma parecida. Segundo, realmente, se aparecer, vai ser uma forçada. Porque não tem nada a ver. Essa história aqui se passa 64 anos antes do que a gente conhece de Jogos Vorazes. Então, é totalmente desencaixada. Nem a Jennifer Lawrence, nem a mãe da Jennifer Lawrence tinha nascido. Né? No filme. É, ninguém, não. Ninguém vai estar ali. Ninguém vai estar ali. Vai ser o Snow, essas novas pessoas, novos tributos. Vamos ver aí quem é essa menina dos Jogos Vorazes que ele vai treinar, né? Do Distrito 12. Esperança é a última que morre. Crianças carismáticas, né? A gente deve ver bastante aí nisso. Crianças carismáticas, é. Pré-adolescentes e adolescentes carismáticos podem levar um filme, fazer ou destruir um filme, né? Que a gente viu aí, inclusive, em várias franquias bem similares a Jogos Vorazes ultimamente. Mas eu acho que aqui, por ter essa ligação muito forte com a autora, por ter essa abertura muito forte, por ter um acesso, talvez, muito privilegiado ao que vai ser essa história, já poder estar fazendo ali algumas escolhas de cast, alguns estudos de coisas, talvez alguns passos da própria adaptação, agora com muita antecedência, talvez a gente consiga ver alguma coisa de qualidade bem alta. Mas eu confio que se a Suzanne Collins resolveu fazer esse novo livro, ela tem uma história pra contar, ela tem uma coisa relevante a adicionar aí. Eu acho que Jogos Vorazes é uma franquia que tem uma base muito boa pra explorar, principalmente no passado. Eu queria ver quando surgiu o primeiro Jogos Vorazes, o primeiro jogo, né? O Hunger Games lá deles. O que causou essa revolução. É sempre citado, né? Essas guerras, esse momento de ruptura. Mas eu queria ver isso no cinema, seria uma oportunidade boa pra contar tudo isso e mostrar em tela essas coisas acontecendo. Essas revoluções também são importantes. Porque você acaba construindo mais background pro que a gente viu dos quatro outros filmes, né? Que acabaram encerrando tudo isso. Você dá mais força, mais veracidade a tudo ali, mais ou menos o que aconteceu com Star Wars, né? Que no 4, 5 e 6, a gente chega com o bonde já andando, né? Que é exatamente o Jogos Vorazes, né? A gente já chega com o bonde andando. Você recontar a história é muito interessante, porque dá mais força pra história que a gente gosta tanto, né? Exato, exato. E eu, como uma pessoa que no começo duvidei muito e achei uma ideia muito ruim, eu posso dizer que eu mudei a minha opinião. Que eu acho que agora pode ser uma coisa boa. Então, veremos, né? Veremos. Você tá ansioso pra Jogos Vorazes, o novo Jogos Vorazes? Mas o nome que ficou, será que a tradução como é que seria? The Ballad of Songbirds and Snakes. Que é, tipo, a balada dos passarinhos e das serpentes, talvez? Vamos ver aí. É, o passarinho faz muito sentido, né? Porque Catons era a Mockingjay, né? Mockingjay. E assim, talvez a serpente seja o próprio Snow. Exato. Não sabemos. Exatamente. Falamos sobre Jogos Vorazes. Se inscreve no nosso canal aqui pra você não perder absolutamente nada. Obviamente, quando saem novidades sobre Jogos Vorazes, o futuro de Jogos Vorazes, a gente vai falar aqui novamente. Por isso, clica no sininho pra ser notificado a cada vídeo novo. Se você gostou desse vídeo, jogue o like! Jogue o like! A gente se encontra na próxima. Tchau!